Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal aqui do Afinando Cérebro. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque sempre a gente tem conteúdo muito importante, assim como esse de hoje, que a gente vai falar sobre para quem serve o Afinando Plus. Aliás, o que é o Afinando Plus, né? Bom, o Afinando Plus é a nova ferramenta do Afinando Cérebro voltado exclusivamente para fonoaudiólogos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque daí eu já vou te mostrando sobre o Afinando Plus. Então vamos lá compartilhar para você conhecer o Afinando Plus. Primeiro, onde ele fica no Afinando Cérebro, né? Ele fica aqui, olha, nesse canto aqui, olha. Então você pode acrescentar no seu plano do Afinando Cérebro, para assinantes do Afinando Cérebro, o Afinando Plus. Quando você clica aqui no Afinando Plus, você já vai para esta área onde você vai poder colocar cinco pacientes, o plano básico, né? Cinco pacientes para que você possa trabalhar de uma forma diferente com eles. Bom, então vamos ver o que é o Afinando Plus para a gente pensar em quem a gente vai colocar nesse plano especial. Sim, sem dúvida, é um plano especial, é uma experiência muito acima, muito diferente do que a gente tem no Afinando. No Afinando, você vai ter lá toda uma série de jogos que você pode escolher, né? Para cada paciente o que ele vai fazer. No Afinando Plus, a gente tem uma experiência única, que é a experiência de realizar uma avaliação. Então você vai ter dez testes para avaliar o seu paciente de uma maneira muito rápida e muito objetiva. Depois que fizer esses testes, esses dez testes, a própria plataforma entrega para você e para o seu paciente quais são as atividades ideais para que ele faça num período de um mês. E depois desse prazo de um mês, pode ser que o seu paciente não faça todas as atividades, não tem problema se ele não fizer, mas ele vai de novo solicitar uma nova avaliação. Então esse pacote do Afinando Plus é essa experiência. Avaliação, treinamento personalizado de acordo com os dados da avaliação e avaliação novamente. E depois que fez essa reavaliação, se completa então mais um ciclo de treinamento, avaliação e enfim, quantas vezes você quiser ou se você quiser, você pode trocar esse paciente por um outro. Então é uma experiência que traz uma série de benefícios para você, para o seu atendimento e para o seu paciente também. Deixa eu só mostrar antes de eu contar quais são esses benefícios e para quem é mais indicado Afinando Plus, eu vou colocar aqui, por exemplo, a minha avaliação. Então eu vou comparar a minha avaliação, só para você ter ideia dessa experiência de comparação, né? Então eu fiz uma primeira avaliação, aqui abrindo, olha só, a minha primeira avaliação, ele faz uma divisão entre três áreas principais, memória, foco e habilidade auditiva, e aqui a gente tem uma pontuação que é muito diferente do que a gente tem normalmente e é muito interessante, que é uma avaliação geral, desempenho geral, mas eu tenho esse desempenho geral somado duas áreas principais, quanto eu tive de pontos na minha avaliação e quanto eu tive de tempo. Então a gente tem aqui a minha pontuação, por exemplo, em termos de pontos, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho da tela para a gente poder enxergar melhor. Então em termos de ponto, em cada um dos testes que eu fiz e em termos de tempo. Então olha que interessante, eu pontuei, né? Nos dez testes, eu pontuei muito bem, eu pontuei 100% na maioria, olha só aqui, ó, percepção de intervalo entre um som e outro, que eu pontuei 98, eu errei um, né? Na minha primeira avaliação. E eu tive 100%, mas eu tenho uma possibilidade de melhora, de avanço no meu processamento cerebral, quando a gente vem aqui para o tempo. Então tem atividades que eu demorei mais tempo do que outras, né? Ou mais tempo do que o previsto, ou do que o ideal, vamos dizer assim, né? Para atingir o que seria o ideal. Aqui a gente não tá falando de normal, tudo aqui tá normal, tá vendo? Mas uma pontuação ideal, ou seja, eu quero melhorar o meu processamento cerebral, eu quero melhorar a velocidade do que eu entrego. Então eu vou olhar nessa aba do tempo. E aqui tem uma, algo muito interessante. Às vezes a gente tem um paciente que ele até é normal, tá, né? O processamento auditivo dele, velocidade de processamento, tá, né? Assim, tá tudo normal. Mas ele ainda tem queixa de demorar muito pra, pra conseguir fazer uma prova. Ele tem a queixa de perceber que ele demanda mais tempo que as outras pessoas, ou ele gostaria de ser mais rápido, ou a área dele, a atuação dele exige uma velocidade muito grande pra processar a informação. Então é aqui, olha, nesse gráfico de tempo é que a gente vai observar as oportunidades de melhora. Então aqui é por isso que a gente gosta muito, né? Dessa avaliação aqui do Afinando Plus, porque ela traz esse outro parâmetro e sempre um parâmetro de busca da excelência, né? Do melhor que esse indivíduo possa trazer. E agora eu vou comparar, então, aqui a a minha primeira avaliação com a minha segunda avaliação, ó. E aqui a gente pode ter várias avaliações. Eu posso, eu já tive paciente que fez sete rodadas, né? Porque a gente foi trabalhando, foi melhorando, trabalhando, melhorando, e como a cada mês a gente faz essa, né? Essa parada aí de avaliação, a gente consegue justamente fazer esse acompanhamento. Deixa eu colocar aqui. Então, avaliação 1, tá aqui, vou comparar as duas. Avaliação 1 com a avaliação 2. Aí, por algum motivo não entrou. Deixa eu voltar aqui, então vou voltar aqui na avaliação 2. Minha internet que deve estar meio lenta aqui. Então, olha só, na minha avaliação 2, o que que eu tenho? Em termos de ponto, continuei me saindo bem. Mas olha, aquele, deixa eu só aumentar aqui, ó, pra gente poder ver todos. Aquele que eu tinha tido, né? Percepção de tempo que eu tinha errado 1, agora eu acertei 100%. Mas falhei 1 aqui, olha, no outro teste. Então, essa diferença, assim, de acertar 1, errar 1, isso acontece, às vezes, pelo, né? Pelo tempo de você estar ali, prestando atenção, né? Distrair um pouco. Mas olha que interessante, o tempo, eu melhorei todos. Então, aqui a gente consegue perceber um resultado geral, aqui eu tinha 94, olha, 94 de 100, e aqui na avaliação 2, 95 de 100. Quando a gente tá na normalidade, esses ganhos vão sendo pequenininhos, ainda mais com um mês só, né? De avaliação ou de reavaliação. Então, isso é natural que a gente tenha ganhos pequenos. Mas é interessante pra gente observar que mesmo em pouco tempo, a gente acaba tendo bastante ganho. E aqui o que a gente tem é o treino. Depois que a gente faz a avaliação, a própria plataforma direciona para algumas atividades pra treino. Como o meu, a maioria, tá no normal, eu vou ter poucas atividades aqui pra que eu possa fazer, ó. Então, eu tenho uma atividade de foco, eu tenho uma atividade de habilidade auditiva e tenho vários jogos bônus. Esses bônus são justamente aqueles jogos que vão me trazer essa questão de melhorar a velocidade do meu processamento. São aqueles jogos que todo mundo deve fazer, mas pra cada pessoa vai ter alguns jogos específicos, mas que podem melhorar o seu desempenho. Olha, como o jogo cores, né? O jogo contra o tempo. E aqui é interessante que conforme eu for jogando esses jogos, eu vou colocar, vai aparecer aqui a minha pontuação, o meu tempo e qual é a minha classificação dentro do ranking aqui do meu pacote de pacientes e de usuários. Então, é uma forma de atuar com os jogos do Afinando o Cérebro, mas de uma forma bem mais objetiva, bem mais direcionada. Então, sendo assim, vamos interromper aqui esse compartilhamento pra eu contar pra você pra quem esse pacote Afinando Plus, ele é indicado pra qual tipo de paciente? Em primeiro lugar, pra crianças acima de nove anos, porque a avaliação que a gente tem no Afinando Plus é uma avaliação direcionada pra cima de nove anos. Então, crianças menores de nove anos, você pode utilizar? Pode, mas a avaliação é uma avaliação que depende de leitura, depende de, né? Não vai ter muito, não vai ter figuras, é uma avaliação mais difícil. Então, a gente indica que pra abaixo de nove anos, você usa todos os jogos do Afinando Cérebro, normalmente, e faz o Audibility como uma avaliação. Acima de nove anos, você já pode ter alguns pacientes aqui que você vai direcionar pro, né? Pro Afinando Plus. Eu gosto bastante, particularmente, de trabalhar com adolescentes, porque ele consegue, né? Direcionar o foco dele, esse prazo de avaliar a cada mês fica mais objetivo e pro adolescente que é mais imediatista, né? Ele consegue perceber esses avanços no prazo de um mês e se engajar mais nesse prazo de um mês. Gosto bastante também pra adultos, porque também eu acho uma maneira muito objetiva de ir acompanhando essa evolução e os jogos também que estão selecionados aqui pro Afinando Plus também tem essa característica mais de adolescente pra adulto e pra idosos também. Então, eu acho que pra esses públicos é o ideal e principalmente pra aqueles pacientes ou pra aquelas famílias que têm essa questão de querer ver o resultado, o que que está acontecendo, né? Você poder acompanhar e mostrar a evolução. Gosto também pra aqueles, pra dois casos específicos, aqueles pacientes que estão logo no começo do seu atendimento, que a gente pode dar uma, sabe assim, uma acelerada no processo, mostrando pra eles a efetividade do nosso trabalho e também pra aqueles pacientes que já estão mais pro meio, pro fim do processo, que já estão um pouco mais cansados de fazer as atividades e aí a gente entra com uma maratona, né? Então, vamos fazer essa maratona que você vai perceber a sua evolução rapidamente. Um outro, uma outra situação que eu gosto muito de utilizar o Afinando Plus é quando a gente tá em período de férias, porque a gente faz uma avaliação antes de sair pras férias, a gente tem aquele mês ali que o paciente vai poder fazer em casa, dá pra usar no celular, né? Ele pode fazer enquanto ele tá em trânsito e a gente depois de um mês já vai avaliar e a gente vai mostrar pro paciente que naquele período que ele ficou de férias, ele teve um ganho, ou seja, a gente ofereceu pra ele uma plataforma que mesmo que ele não estivesse, né, o tempo todo com a gente ali, que ele teria um ganho. Inclusive, você pode cobrar um valor diferenciado pra utilização dessa plataforma, porque é uma plataforma que você vai fazer um investimento e aí você vê o quanto isso pode, né, ser acordado entre você e o seu paciente. Algo também que é muito interessante é que você pode fazer essa reavaliação, inclusive quando o paciente estiver fora. Ah, ele vai ficar um mês e meio, vai ficar dois meses. Você pode fazer a reavaliação ou quando ele voltar, ou você pode fazer essa reavaliação, né? A plataforma vai tá parada, ele não vai conseguir continuar jogando depois de um mês, mas você pode fazer online. Eu sempre peço pro paciente fazer junto comigo. Então, se ele tá viajando ou ele não tá presente, eu marco um atendimento online, ele vai abrir o Afinando Plus, né, pelo usuário e senha dele no computador dele e ele vai compartilhar a tela dele comigo. Assim, eu acompanho a avaliação pra gente garantir que tá sendo tudo feito direitinho. Ele poderia fazer sozinho a avaliação? Pode, também é uma opção. Eu, particularmente, gosto de acompanhar essa avaliação pra eu ter certeza que o fone de ouvido tá no lugar certo, que a gente testou tudo, que ele não teve alguma distração no meio do caminho e que pode impactar no tempo, pra que eu possa lembrá-lo a toda, né, a todo momento da avaliação que o tempo é importante, que a gente está avaliando o tempo, então, pra que ele possa fazer rapidamente e, por isso, que ele abre o Afinando Plus dele lá no computador dele, até pra não ter esse delay da internet, e ele compartilha comigo e eu fico aqui com o meu microfone mutado enquanto ele tá fazendo o teste e, logo em seguida do teste, a gente já vai comentando, né, como ele tinha ido na primeira avaliação, por exemplo, e como ele foi na segunda. E tudo isso vem em formato dos gráficos, esses gráficos que você pode fazer a comparação do desempenho e conversar com o paciente, inclusive, quais foram os jogos que ele conseguiu fazer e como isso impactou ou não no desempenho que ele teve. Porque algumas vezes ele não vai conseguir fazer todos os jogos, não vai conseguir fazer todas as tarefas e, por isso, no prazo de um mês ainda não teve um ganho. E lembrando que esse ganho de um mês é um ganho pequeno, né, mas que a gente vai acompanhando essa evolução. Depois, por exemplo, de três meses ou quatro meses, a gente pode fazer a comparação da primeira avaliação com a quarta avaliação. Então, isso é bem interessante e faz uma diferença muito grande. Você pode fazer quantas rodadas de avaliação e treino você quiser com esse paciente enquanto o seu plano tá ativo. E você também pode tirar um paciente e colocar outro no lugar, porque durante, enquanto você estiver pagando, né, esse afinando plus, você sempre pode ter cinco pacientes em andamento. Se você não quiser mais aquele paciente, lembra de imprimir, né, todas as avaliações e reavaliações para que você possa depois ter um histórico. E esse histórico você coloca, né, no formulário, na ficha do seu paciente, porque é uma forma de você acompanhar essa evolução e dele ver esse desenvolvimento. Então, retomando, né, para quem são o indicado, né, primeiro, os fonodiólogos, que estão habilitados para acrescentar o afinando plus em seu plano do afinando cérebro. E para qual tipo de paciente? Crianças acima de nove anos é o mais indicado, adolescentes, adultos e idosos, e principalmente para aqueles indivíduos que ou você precisa dar uma motivação a mais, um gás a mais, ou que estão no começo do atendimento e você quer já mostrar um resultado logo de cara, ou para aqueles que estão mais desanimados, estão naquela curva, né, de motivação, naquela curva descendente aí de motivação, que você precisa, então, trazer uma ferramenta nova para que você possa motivá-los e que eles percebam a diferença. Para aqueles casos também que você precisa melhorar a velocidade de processamento, que as pessoas já estão bem, mas precisa ser, né, trazer essa agilidade e você precisa mensurar nessa velocidade de processamento, o afinando plus também é uma ferramenta maravilhosa para isso. Bom, qualquer dúvida, continue entrando em contato com a gente, se tiver algo que você queira, ah, eu gostaria de um vídeo sobre tal coisa, não esquece de avisar a gente, né, pode avisar através do nosso suporte, pode avisar através dos nossos canais no Instagram, do Facebook e aqui no YouTube também, porque a gente quer que justamente esse canal do Afina do Cérebro seja o seu parceiro, né, seja o seu ponto de contato e o ponto de atualização constante. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Até mais! Tchau, 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 tchau O que é isso?